E aí galerinha, estamos de novo aqui voltando Explicar para vocês aqui Porque senão fica o vídeo muito longo E talvez fique um pouco enjoativo Como eu falei da rolaria No vídeo anterior Então eu vou fazer o procedimento Nesse rolo aqui, que é o mesmo de todos O que eu fizer nesse aqui Mostrar para vocês, são o mesmo de todos Os mancais que está aqui Segue a mesma regra e a mesma situação Tanto do lado Quanto do outro lado de lá Que é a mesma coisa também aqui É a mesma coisa também Os mesmos mancais As mesmas funções Os mesmos parafusos E as buchas de regulagem Olha só, quando eu botei o rolo novo No caso, no vídeo anterior eu falei para vocês Botei esse rolo novo Ele para entrar aqui Nos mancais aqui, que vocês estão vendo Que eu já botei ele aqui no local Parafusei e apertei Ele ficou muito apertado devido ao rolo velho Então teve que O que eu fiz? Eu soltei ele Vocês podem ver aqui Que ele está livre Ele está totalmente livre Por que que ele está livre? Por que que ele está livre? Porque eu peguei Folguei este parafuso aqui Que vocês estão vendo Está vendo? Ele está folgado aqui Está folgado Ele prende essa bucha aqui Ela tem um furo No qual Eu coloco uma chave Não sei se vai dar para vocês verem aqui Ele anda Olha a peça ali Quando você Para cima Vocês estão vendo para vocês verem Porque a câmera aqui está na minha mão E eu estou sozinho Mas deixa eu procurar Vou ver com a outra mão aqui Ver se eu consigo uma precisão melhor para vocês Vou botar no mancal aqui E vou fazer a função Olha lá Vou pegar uma chave melhor Só um minuto Isso É uma chave que dei aqui positivamente Que é para poder mostrar para vocês Com mais perfeição Deixa eu ver aqui É Talvez esse aqui Olha lá Né Olha aqui Eu botei a chave no buraco da bucha aqui Está aqui o mancal Vocês vão ver Olha Está vendo? Você vê que ele subiu mais Olha Aqui Quando eu fiz isso aqui Ele desceu mais Está vendo? Aqui Eu subi E eu desci O que é que eu fiz? Eu folguei ele Desculpa Eu folguei ele e desci Que é para poder o rolo ficar Liberado Do rolo de cima Agora sim É que eu vou regular ele daqui Para aqui Deixar ele encostar Está entendendo? Tanto desse lado Lá na bucha Quanto Desse lado também aqui Que é a mesma coisa Vou mostrar para vocês também Entendeu? Eu vou fazer esse videozinho aqui Porque Isso é uma sequência que vale para os quatro rolos Então é a mesma peça Mesma função E a mesma regulagem Olha aqui Eu vou Que está folgado Eu acho que esteja folgado Que eu folguei ele É porque eu tenho Eu tenho um Um pinozinho Que dá certo aqui Eu queria Mostrar para vocês aqui Olha Está vendo? Olha lá Olha Desceu Está vendo? Aqui olha Subiu para o rolo Desceu E Subiu para o rolo Olha a bucha lá Está vendo aqui Dá para vocês verem aqui Eu vou com ela Entendeu? E aqui eu Venho com ela Ela vai E Vem Então ela É quem regula Esse mancal aqui Para ele Subir no rolo E sair do rolo No caso Essa regulagem Ela é desse rolo Aqui Para esse aqui Não tem nada a ver Com o rolo Para chapa Aqui é daqui Para aqui Entendeu? Aí depois que eu regular Direitinho aqui Entendeu? Aí eu vou passar Para vocês Quando eu for regular A faixa de tinta Aí é outra situação Que vocês vão Vão ver aí Beleza meus amigos? Ok? Então Repetindo de novo Essa regulagem Que eu fiz aqui Que vocês viram aí Ela segue Para todos os mancais Tanto esse Quanto esse Quanto o outro Beleza? Próximo vídeo aí Já vou mostrar Para vocês Ela já com tinta Para regular Na forma correta Os rolos de borracha Nos distribuidores De Albonite Da Catu 660 Beleza? Obrigado Fique com Deus